O Poupa Tempo realizou uma ação para emissão de RGs na aldeia indígena de Serro Corá, no município de Mongaguá. A iniciativa foi feita em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, IIRGD e a FUNAI. Com 28 atendimentos de RGs concluídos na aldeia, o evento faz parte de um projeto para a inclusão eleitoral de povos indígenas, quilombolas e assentamentos. Muito interessante ressaltar que 40% disso são primeiras vias. Significa que os cidadãos pela primeira vez terão seu RG no estado de São Paulo. E eu tenho certeza que isso é uma experiência rica também para os agentes, também para os órgãos, para conhecer um pouco dessa realidade e a partir disso procurar modificar também a forma desse atendimento, para ser um atendimento também diferenciado a essa população que vive em uma realidade diferente da nossa. Além das coletas de digitais e fotos para a emissão de novos RGs, os povos indígenas também receberam orientação dos funcionários do Poupa Tempo de Praia Grande, que atuaram na ação sobre o acesso aos mais de 260 serviços digitais disponíveis nos canais do programa. Poupa Tempo é mais cidadania ao alcance de todos.